Começa hoje o nosso Organização Todo Dia. São 365 dias em que a gente vai estar junto, fazendo uma tarefinha de organização, uma organizadinha todo dia na sua casa. A primeira tarefa é a seguinte, pra você aceitar esse desafio comigo é você vai escrevendo um papel, aquele papelzinho com o cheat que cola, sabe? O porquê. Por que você deseja uma casa organizada? Por que você deseja uma casa arrumada? O que você acha que isso vai trazer pra sua vida, pra sua casa, pra sua família? Eu já escrevi o meu, vou dividir com vocês, ó. Organização pra mim é igual a paz. Porque com a organização, minha família não briga, a gente não entra em discussão, a gente consegue se comunicar melhor, né? A gente consegue fluir melhor, tudo na nossa casa acontece de uma forma mais gostosa e com mais amor quando tem organização na casa. Então é por isso que eu bato nessa tecla todos os dias. Então, ó, esse papelzinho aqui vai ficar na minha geladeira e eu espero que fique na sua também pra te lembrar todos os dias do seu porquê. Por que você tá fazendo isso? Pra trazer o quê pra sua casa? Sabe aquela roupa que você usou, mas não usou tanto assim e dá pra voltar ainda pro armário? Mas você acha que ela precisa de um refresco? Então, a partir de hoje acabaram os seus problemas, tá? Quando você tiver uma blusa como essa, que você quer voltar pro armário, né? Mas antes você quer dar um refresco nela, usa esse produto aqui, ó. Ui! Comfort Refresh, tá? Você vai borrifar na blusa que você usou, né? Inclusive, se ela tiver amassada, assim que você borrifar, você já aproveita e passa a mão porque ela vai desamassar também, além de tirar aquele cheirinho que pode ter ficado. Deixa ela tomar um arzinho e depois volta pro armário. Com isso, você vai ter muito menos roupas na sua casa pra lavar. Você não vai pegar tudo que você simplesmente usou rapidinho e jogar pra lavar, né? Com menos roupa pra lavar, a produção, né, esse funcionar da casa fica muito mais prático e já é menos um problema pra você administrar. A gente só limpa o que tá sujo, não é verdade? Bom, pelo menos deveria ser, né? Então, hoje eu quero te dar uma dica sobre você conseguir manter o seu banheiro limpinho sem ter que fazer faxina nele toda hora. Faxina pesada é uma coisa. Manutenção do banheiro é outra completamente diferente. E pra que essa manutenção seja feita de forma rápida e prática e que você consiga fazer assim, você foi ali fazer um xixi no banheiro, você faz essa manutenção rapidinho, depois lava sua mão, passa um belo creme hidratante e sai já com o banheiro cheirosinho, eu vou te dar uma dica que eu uso muito na minha casa, eu uso na casa dos meus clientes também, que é o seguinte, você tem uma cestinha de limpeza dentro do teu banheiro. Que dentro dessa cestinha contém o quê, tá? Tem um cheirinho de banheiro, quando quer dar aquela renovada no ar, né? Tem um produtinho desse assim, ó, que a gente passa dentro do vaso e rapidinho a gente dá uma bela de uma limpeza. Saquinhos extras para repor o lixo quando eu quero trocar e lencinho umedecido com desinfetante, tá? Esse lencinho eu uso quando eu quero dar uma limpeza na bancada, quando eu quero limpar o vaso sanitário, o assento, né, do vaso sanitário ou qualquer outra superfície por aqui, eu uso esses lencinhos, fica cheiroso, fica gostoso e esse tipo de rotina, tá? De você colocar uma limpeza rápida no seu banheiro vai diminuir a frequência com que você precisa parar e fazer aquela grande faxina no teu banheiro. Isso traz mais praticidade para a tua rotina, mais organização e essa é a dica de hoje, com um pouco de organização por dia onde a gente vai melhorando a tua rotina, deixando a tua casa mais organizada deixando as coisas funcionando de forma mais fácil para você viver melhor. Quer aprender a dobrar o seu pano de prato nesse formato aqui, ó, como se fosse um pacotinho? Então vem comigo. A ideia aqui é que a gente vai aprender a dobrar esse pano de prato, fazer ele igual a um pacotinho e aí sim, ter todos os panos de prato organizados, seja numa gaveta, seja numa caixinha, ó como eu coloquei aqui, tá vendo? Você pode usar uma caixinha, pode colocar numa prateleira, dentro do seu armário tanto faz, tá? Essa dobra serve para você colocar em qualquer lugar. Então vamos lá, a dobra. Pega seu pano de prato e imagine aqui, ó, duas linhas aqui no meio para que você consiga dobrar ele em três partes, tá? Ele vai virar um grande retângulo. Pega essa ponta de cá e traz até o início dessa barra, tá bom? Você vai deixar aí uns seis dedinhos de fora dessa dobra. Agora você vai pegar essa pontinha daqui, que é a pontinha que tem todo o bordado e virar para dentro. Eu vou pegar essa parte do pano de prato e colocar aqui dentro. Você dá uma leve ajeitadinha. Faz assim e ele virou um lindo pacotinho. Olha só como ele fica bonitinho na caixinha também, ó. Bem prático. Época de férias é a época de rolar muito churrasco em casa, né? Pois é, mas hoje eu não vou te ensinar a fazer uma caipirinha, tá? A ideia aqui é o seguinte. Toda vez que a gente faz churrasco ou algo que tem muito cheiro, até peixe também, né, churrasqueiro e tal, o que que logo aparece que enche o saco do nosso churrasco? Mosca. Ela mesma. Aparece um monte de mosca. Então eu vou te dar uma receitinha rápida e fácil para você espantar essas moscas na hora do churrasco. Você pode fazer alguns, tá? Se for uma área grande assim, faz uns dois limões. Mas a ideia é que você vai pegar um limão, cortar ele no meio. Cortou aqui, vai deixar essa bandinha aqui aberta. Vai pegar cravo, aquele que a gente coloca lá no perdão do Natal, e vai espetar uns cravos aqui. Então durante o seu churrasco, deixa isso aqui assim, ó, bem no meio aqui da mesa, para espantar aquela música chata e todo mundo conseguir comer o churrasco e se divertir. Hoje a minha dica é para você começar o seu bolo? Bem, pegando um ponto muito importante da cozinha das pessoas, que normalmente traz muita bagunça. o acúmulo de utensílios de cozinhar, de servir dentro da cozinha. A minha ideia para você hoje é fazer um rápido desapego nos seus utensílios, ou seja, coisas que você usa aí para cozinhar, para servir, né? O abridor de vinho, todas essas coisinhas assim, ó, que a gente usa dentro da cozinha para cozinhar e servir. Você vai dar uma rápida olhada, 5 minutos. O que que de repente está muito velho que você precisa trocar, ou que você não usa mais? O que que de repente você tem em muita quantidade, e que você não usa tanto assim? Às vezes você está com 5 colheres de pau. Gente, nem uso tanto assim, prefiro outro tipo de espátula e tal, prefiro aquele pão duro, né? Então dá uma avaliada hoje, o que que está muito velho, o que que tem muitos itens repetidos que você possa tirar, e o que que de repente você não usa mesmo? Comprou ali num site daqueles chinesinhos, já sou incrível, mas nunca usou, está só acumulando poeira na sua cozinha. Vamos fazer uma limpa hoje na cozinha? Você gosta de toalha dobrada em rolinho? É muito legal, né? Só que o problema é que ela vai desfazendo dentro do armário, não sei se você já passou por isso. Você começa a guardar um monte, fica lindo, aí quando você tira uma, ela vai desfazendo, 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 vai ficar usando aquela bagunça dentro do seu armário. Isso acaba hoje, porque eu vou te ensinar uma dobra de rolinho que não desfaz. E aí 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 E aí